Companheiros policiais militares, bombeiros militares e seus familiares, não vamos esquecer da nossa pauta, que é o cumprimento da HB-45, o cumprimento da lei da ANG estadual e o cumprimento da lei da ANG federal. Vamos botar coeso, todos unidos, e aquilo que foi discutido desde o início do movimento, comprovando que não é um movimento da Áspera, em si um movimento da tropa, é o que for aprovado nessa negociação, terá que vir para a Assembleia Legislativa, para que a tropa delibere sobre ela, e aí após a deliberação da tropa, voltará para o governo e aí ser o resultado final. Sem isso, não há acordo, tropa do interior, se mantém a coesa, pacífica e hordeira, com todo o movimento, firme e forte, não vamos ceder até que nossa pauta seja aceita. Fique tranquilo, estamos contando com o apoio daquele parlamentar que sempre tem os dados, que é o capitão Tadeu, contando com o apoio das entidades do interior, firme e forte, seremos vitoriosos dessa luta. Falo com vocês aqui, o soldado Marco Pris, com todos os membros da direção, com todos os grupos que estão à frente aqui em Salvador, aguardando o resultado, para que vocês do interior tenham ciência do que está ocorrendo aqui, que a vitória se dará, com certeza, o maior ganhador de tudo isso, será a sociedade baiana e o povo baiano. Obrigado. Obrigado.